Agulhita! Eu vim aqui mostrar hoje pra vocês o creme de la creme, manjar dos deuses dos fios para biquíni. Rufem os tambores! Com vocês, o incrível, magnífico e tão esperado fio praia! Eu sou a Anny Galante e como se não bastasse ser crocheteira, tricoteira, empresária, artista, eu ainda amo desenvolver fios incríveis pra vocês. Fios que não encontramos no mercado e que fazem toda a diferença no resultado e qualidade das suas peças. Então hoje eu tô aqui pra te apresentar o último lançamento da Escola de Artes Manuais, o fio praia. Gente, ele é simplesmente perfeito. Eu sou absolutamente apaixonada por ele e eu desenvolvi ele pra minha coleção de bores e biquínis. Mas eu só conseguia fazer em pequena quantidade e as cores, só corzinhas básicas ali. E finalmente eu consegui disponibilizar pra você, que é amante das artes manuais, um fio muito perfeito pras suas peças que precisam de elasticidade. Esse fio tem a mesmíssima composição de um tecido de biquíni mesmo, que é 92% poliamida e 8% de elastano. E qual é a grande vantagem disso? É que com a mistura dessas duas fibras, ele seca rápido, ele modela o corpo e não deforma. Porque, gente, vamos combinar uma coisa. Biquíni de algodão, que você entra no mar ou na piscina, fica aquela bundinha caidinha, laciada, sabe? Aí demora pra caramba pra secar? Difícil, né? Eu só lancei uma coleção de biquíni depois que eu desenvolvi esse fio. Porque eu, como designer, eu gosto de peças confortáveis e úteis. Peça pra usar de verdade e não só ficar fazendo pose pra foto. Então é um fio bem leve, bem chique e super fresquinho. Assiste aí a aula sobre poliamida e sobre o elastano na minissérie que eu gravei sobre fibras, pra você entender a importância de ter o elastano. Vou deixar os links aqui das aulas na descrição, tá? Além dele render super bem, é muito fácil trabalhar com ele, porque ele é um tubinho. Como se fosse um tricôzinho, sabe? Não tem como você enfiar a agulha no meio dele. Então não desfia. Isso ajuda os iniciantes a não se frustrar. E pra quem já é profissional também, acelerar o trabalho. Agora uma dica bem valiosa que eu vou dar pra você. O fio, esse daqui, é um fio que estica. E o ideal é você fazer o crochê sem usar a elasticidade dele. E também usem e abusem da mistura de cores pra suas peças ficarem com esse clima de verão super autêntico. Ele pode ser usado tanto pro tricô como pro crochê. Dá uma olhadinha nessas peças que eu já fiz com esse fio. Tem biquíni, cortininha, tomar que caia, bóris escandalosos, blusas. Ele é perfeito pra peças que precisam ficar mais ajustadas do corpo sem tirar a mobilidade. É muito escândalo pra um fio só. Sem contar essas cores, gente, de luxo que eu escolhi pra essa coleção. Pro tricô aqui no ateliê, a gente usa agulha de 3 a 6. Mas claro que você é livre pra adaptar a agulha pro tamanho que você quiser. A mesma coisa no crochê. A gente usa a numeração de 3 a 5 milímetros. Mas é claro que se o seu ponto for mais apertadinho, ou se você quiser um efeito assim, mais soltinho, você adapta pra numeração de agulha que você achar ideal. Cada novelinho do praia tem 160 metros e aproximadamente 100 gramas. Mas, Anny, quanto de fio que eu preciso pra fazer um biquíni? Gente, tudo vai depender do seu projeto, do seu ponto, se vai ser tricô, se vai ser crochê, se o ponto é mais aberto, se o ponto é mais fechado, se é um tamanho P ou um tamanho GG. Então, por exemplo, pra esse body eu usei dois novelos. Já pra fazer as duas partes desse biquíni aqui, eu usei 90 gramas. Então, um pouco menos do que um novelo. Mas, é legal você fazer a sua própria amostra, né? E aí você vai fazer o seu próprio cálculo. Ah, Anny, mas eu odeio matemática! Eu sou péssima pra calcular! Como que eu faço isso? Calma, que eu deixei a sua vida muito fácil. A Escola de Artes Manuais desenvolveu uma calculadora pra você fazer esse cálculo. Você só precisa fazer uma amostra, sei lá, de 10 pontos por 10 carreiras, do motivo que você vai usar e com a agulha que você vai usar. Vai lá no site, no link da calculadora, e coloca ali as informações e pronto! Mágica feita! Mas se você tiver alguma dúvida, aqui no canal também tem um vídeo que te ensina como usar a calculadora de amostra. É muito, 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 muito facinho. Vem na minha! O link da calculadora e também do vídeo que ensina a usar, também vou deixar na descrição pra vocês, porque eu adoro facilitar a vida de vocês, não é mesmo? Se você ainda não conhece nossos fios, aproveita 15% de desconto na sua primeira compra no site, usando o cupom BEM-VINDO. Como ele serve só pra primeira compra, eu já aproveitaria esse descontão pra conhecer os outros fios especiais também, como o corda, o trens, o pitinha, o visco, enfim. Tem muitas opções. Inclusive, se você é uma pessoa que precisa ver pra crer, que não sabe o que fazer com o fio, que fica ali cheia de dúvidas, vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos que eu estou gravando com as receitas incríveis pra você usar o fio praia. Então só vai lá, clica e se joga! E aproveitando o momento, se inscreve aqui no meu canal, porque eu sempre posto vídeos de receitas e dicas incríveis desse universo infinito do saber o manual. Então me conta, já conheceu o fio praia? Fou com vontade de usar? Quais combinações você faria aqui? São infinitas as possibilidades, né? Então vai lá no site, já compra seu fio, ativa as agulhas, solta sua criatividade e me mostra que eu adoro ver o que você está aprontando. E quando você fizer alguma peça, me marca lá no Insta, arroba anegalante. E marca também a Escola de Artes Manuais. E fiquem atentos a todos os lançamentos incríveis de fios exclusivos da Escola de Artes Manuais pra você arrasar mais ainda nos seus projetos. Então, vem verão e bora pra praia! Um super beijo e agulhas ativar!